Esses dias, todo o Brasil se pergunta por que tanta gente não tem onde morar e os juízes recebem R$ 4.700 de auxílio-moradia. E até o juiz que é casado com uma juíza, que se acha a última trincheira da moralidade, eles moram em casa própria e os dois recebem auxílio-moradia. Olha, os milhões que os juízes recebem auxílio-moradia daria para construir mais de 50 mil casas para quem não tem onde morar. Então, é a pergunta do Jó, por que eu sofro tanto nesse mundo e não tenho um lugar onde morar? Quando que o juiz, que já recebe um grande salário e tem casa própria, mas ele precisa, porque é direito constitucional, é direito constitucional, receber o auxílio-moradia. E por isonomia, até o que não precisa, recebe também. Hoje, em um dos jornalões, tem a notícia de que um juiz, um desembargador, que tem 60 casas próprias, 60 imóveis, ele recebe auxílio-moradia. E o povo que está aqui na Bresser e que incomoda tanto a MOCA, os que recebiam auxílio-aluguel da prefeitura de 400 reais, foi cortado. E muitos que tinham conseguido alugar um lugar, voltaram. Vocês viram como aumenta? Está chegando, daqui a pouco, chegando o Guadalajara. Por quê? Os que tinham auxílio-moradia perderam os 400 reais. No Brasil, diferente de outros países, o contraste entre o povo e a magistratura é de 5 pontos. No Brasil, é de 15. Se fala tanto da reforma da Previdência, mas não se fala da reforma do Judiciário. E para aprovar a Previdência, serão gastos 320 milhões para comprar a consciência reta dos deputados. Então, esse é o que o Jó pergunta. Por que o povo sofre tanto? Por que o povo sofre tanto? Por que o desempregado está amargando o desemprego e a frustração de não conseguir trabalho? Hoje, Jesus iria defender o quê? O privilégio do Judiciário? Ele ia dizer que está bom que os juízes ganhem auxílio-moradia e os pobres morem na rua? Jesus ia falar isso? A gente tem que trazer Jesus encarnado na vida. Hoje, em São Paulo, onde é que Jesus estaria andando? Nas cortes? Nos tapetes vermelhos dos poderosos? É lá que Jesus iria andar? Jesus iria andar nos shoppings de luxo? São Francisco, quando ia a Roma, ele ficava na praça com os leprosos. São Francisco, ele nunca ficou lá na corte do Papa, ele ficava na praça junto com os leprosos. É assim que São Francisco vivia. Por isso que o Papa Francisco chama atenção para o despojamento, para a simplicidade de vida e para conhecer Jesus. Jesus fez tudo o que não era para fazer. Por quê? Entre a lei de Deus e o bem da pessoa, Jesus faz o quê? O bem da pessoa. Entre a regra, a norma e o bem da pessoa, o que é que você faz? O bem da pessoa. Que coisa, se os nossos juízes soubessem disso, todos iam renunciar ao auxílio moradia, não é? Pelo bem dos pobres, pelo bem das pessoas. Jesus agiu assim.